As manchas por derrama de petróleo são frequentas nas zonas de exploração ao longo da costa de Capinda. Esta preocupação obrigou as autoridades angolanas a criarem o Centro de Análises de Poluição e Controlo Ambiental, que foi inaugurado nesta segunda-feira pelo Vice-Presidente da República, Manoel Domingos Vicente. É projetado para albergar três laboratórios, dois dos quais já estão devidamente equipados, o de físico-química, que responde à questão da poluição de hidrocarbonetos e o de biologia. A direção do laboratório diz que a unidade vai ter um terceiro laboratório, que é o de ecologia. Então, o laboratório surge para dar resposta a essa situação de danos ambientais dos derrames do petróleo, para que esta atividade seja exercida em paralelo com a observação das questões ambientais. Forçado em mais de 6 milhões e 500 dólares americanos, o laboratório da localidade do Caio Litoral está pronto a funcionar. O edifício principal, onde estão inseridos os dois laboratórios, a área administrativa, temos o auditório, aí uma das residências vai funcionar como auditório, e temos as três residências oficiais, que a senhora ministra pensou para albergar o pessoal que vem de Luanda, e também para alguns consultores, que sejam nacionais ou internacionais. E a ministra do Ambiente disse que o Centro de Análises de Produção e Controlo Ambiental é muito importante para uma província como Cabinda. Estamos aqui a assegurar, naturalmente, com a colaboração de todos os que exploram. Isso significa que vamos gerir racionalmente os recursos, nossos recursos petróleos, mas nós, como Estado, vamos monitorizar. Portanto, temos que deixar aqui os nossos parabéns à Cabinda, porque é o primeiro centro no país, mas, e sobretudo, nós queremos aqui deixar expressos de que vamos fazer deste centro multiplicado em outras províncias. O Centro Nacional de Análises de Poluição e Controlo Ambiental é uma instituição do Ministério do Ambiente.